Quebra-pedra. Esse é o nome do projeto de conclusão de curso de Priscila Busato. Um trocadilho com quebra-cabeça e o formato de pedra do brinquedo. Priscila desenvolveu o projeto de design de produto pensando no filho e nas crianças de 3 a 6 anos, que passam pela primeira infância, fase fundamental no desenvolvimento do ser humano. O projeto estimula o raciocínio lógico e a coordenação motora das crianças, por meio da brincadeira. Um dos principais requisitos do quebra-pedra é que ele fosse um brinquedo, que aliasse essa necessidade de explorar o corpo, explorar a noção espacial da criança, juntamente com uma atividade que auxiliasse ela a criar e se conhecer, se expressar. E foi com base nisso e com a ajuda dos meus orientadores, o professor Vinícius Miranda e o Alberto Pup. Foi com muita ajuda deles que eu cheguei ao resultado final do quebra-pedra, que é um brinquedo que alia atividade educativa e raciocínio lógico, juntamente com a coordenação motora. O quebra-cabeça em 3D é formado por 12 peças de papelão em forma de pedra. As faces coloridas se encaixam, criando formas livres, deixando as possibilidades criativas das crianças em aberto. O legal do quebra-pedra é que a criança pode encantar o que ela quiser dentro daquilo. E esse era um objetivo bem importante para o meu projeto, que o quebra-pedra fosse não só um objeto, mas que ele fosse uma ferramenta-chave para a criança conseguir se expressar da forma como ela quisesse. São formas totalmente amorfas para a criança explorar ainda mais esse lado subjetivo. O processo de criação foi um desafio. A pergunta a ser respondida era como encaixar pedras umas nas outras. A solução foram os algoritmos e o software 3D, unindo técnica e criatividade, características estimuladas durante o curso de design de produto. Os professores exploram bem esse lance da criatividade, porque em todo projeto que a gente vai iniciar, eles fazem a gente trabalhar muito com mind map, com painéis semânticos, através de figuras e explorar bastante o que vem na nossa cabeça em relação a um determinado projeto e colocar aquilo no papel e explorar. Então eu acho que essa didática é muito boa, porque faz cada pessoa desenvolver o seu método de criação que funciona mais individualmente. O Quebra Pedra foi premiado no E-Design Award, na categoria de produtos de design de brinquedos, jogos e passatempos. O evento, realizado na Itália, reuniu designers do mundo inteiro e a UFP foi representada por Priscila. Esse prêmio, ele é... eu não tinha noção quando eu me candidatei, foi um professor meu que me passou para eu me cadastrar e tal. Eu não tinha noção da importância dele e foi bem assim... o evento é muito... é bastante chique. É um evento que acontece no Teatro Social de Como. Como é uma cidade que fica na região metropolitana de Milão e esse teatro, ele é bastante histórico. É um teatro que rola uma ópera lá. Então é algo bem... todo mundo com roupa de gala, é algo bem fora do normal para mim. Foi bem emocionante mesmo. Foi bem interessante. Tem gente do mundo inteiro que conta com mais de 100 países, 100 designers participantes. Mais de 100 países. Então eu pude conversar com pessoas da China, pessoas da Arábia Saudista. Foi bem legal. Foi muito legal mesmo. Obrigado. Obrigado.